Tá dando o que falar sutura simples pelo enfermeiro, tá dando o que falar na área médica, tá dando pra falar de assunto da galera da enfermagem, tá dando o que falar, tem muita coisa também que vai se falar. Então, eu vou fazer aqui uma leitura interpretativa da resolução 731 do dia 13 de novembro, né, recente agora, de 2023, que regulamentou a realização de sutura simples pelo enfermeiro. Deixa os comentários, as polêmicas para o final do vídeo, hein, que tem muita coisa legal e interessante nesse vídeo aqui, que, enfim, vou passar vários pontos de vista aqui que você possa entender isso aqui, certinho? Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro desse canal, assim você me ajuda a criar esses conteúdos. Tudo bem? Bora lá? Galera, então antes, antes de falar de polêmicas aí, né, que tem muita coisa envolvida aí, então vamos lá. Ó, o conselho colocou, né, que autoriza o enfermeiro a realizar sutura simples. Galera, sutura simples não é uma sutura de uma cirurgia, já começa por aí. É uma coisinha simples que pode ali ser feito, por exemplo, se vai passar um cateter pique, tem um statlock que pode ser utilizado, que é uma colinha, ou você poderia fazer ali um botão anestésico e fazer ali uma sutura, por exemplo. Então tem ali algumas liberdades profissionais, isso seria uma sutura simples, ok? Continuando aqui, em pequenas lesões e ferimentos superficiais de pele, anexos e mucosas, e a aplicação de anestésico local injetável, recomendando que seja estabelecido rotina ou protocolo aprovado na instituição de saúde. Pelo amor de Deus, a galera que não sabe interpretar, o que é uma instituição de saúde? É uma empresa de saúde. Então se você tem uma empresa, ela é uma instituição, então você pode criar um protocolo. Eu vi um monte de enfermeiro com o Instagram, que tem lá um monte de seguidor falando, merda, abobrinha, não sabe nem o que significa instituição de saúde? Só pode. Para e pensa. Instituição de saúde é qualquer empresa no ramo de saúde. Não é só o hospital. Ou você acha que esse protocolo foi feito para os hospitais. Então pra você que tem estética, você que é estoma, você tem uma empresa, empresa não é MEI, tá? Tem que ser empresa. Você tem uma empresa, ela é uma instituição de saúde. Eu não sei o que você colocou lá no KINAI, mas se lá no KINAI é empresa de saúde, então você pode fazer um protocolo colocando que a empresa autoriza enfermeiros a fazer a estrutura, aplicação de anestésico. Então tem que entender o que é essa interpretação. Agora, instituição só considera o hospital? Então beleza, o cara que tem uma empresa que não é um hospital, não é uma empresa de saúde, não é uma instituição? Enfim, né? Pelo amor de Deus. Enfim, muita gente ruim de interpretação aí. Pelo amor de Deus. Bora lá. E aqui tem as alíneas, né? Primeira, segunda, terceira e quarta. E aí acaba. O artigo é bem curto mesmo, foi só pra fazer essa autorização. Então na primeira, entende-se por estruturas simples, aqueles realizados para união de pele, em ferimentos cortocontus, acidentais, tá? Então, em acidentes ou algo do tipo assim, você poderia fazer. Mas aí pensa o seguinte, no caso de acidentes, ia para um hospital. Se lá tem cirurgião geral, então você não vai usar isso, porque lá tem um profissional para aquilo ali. Então não serviria. Agora, pensa bem. E se por acaso você está no interior, e a gente sabe que é uma realidade, tá? Em alguns interiores não tem médico de especialidade nenhuma. Tem vezes que passa a noite inteira sem médico. Só em enfermagem segurando o plantão lá no pronto-socorro municipal. E aí chega lá uma pessoa cortada, um cachorro que mordeu, você tem essa habilidade. Entende a diferença? Não estou falando de uma capital igual São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Estou falando de cidades do interior, que talvez você está lá numa situação que você poderia ajudar aquela pessoa que chegou ali. É obrigação de ter o médico ali? É. Beleza. Se não tem essa resolução, o que muda ter ou não ter o médico lá? Isso depende dessa resolução? Claro que não. Então isso aqui é um ganho para a população. Ah, é um ganha mais serviço? Depende do seu ponto de vista. Você acha que você ganhou mais serviço com isso? Beleza. Eu vejo que eu ganho mais oportunidades e liberdade para trabalhar. Então eu penso fora de uma caixa que muitas pessoas estão dentro. Então, se você está dentro de uma caixa que pensa mais restrito, eu penso um pouco com uma... Eu penso grande, tá? Nesse quesito aqui eu penso grande. Eu não penso pequeno. Igual muita gente falou que, ah, agora o médico vai ficar dormindo, não sei o quê. Meu amigo, se você está no hospital que tem médico, para que você vai suturar? Você ficou maluco? Porque a sutura simples, a sutura simples não é emergência. Entendeu o ponto? Sutura simples não é emergência. Então você não vai suturar numa situação de emergência porque tem um médico lá. Então o médico não vai ficar dormindo se tem uma sutura para fazer porque você agora tem uma autorização do COFEM para fazer uma sutura. Entende o ponto? Esse é o ponto. Então se você está num hospital e tem médica, esquece isso. Isso não é para você, não. Você acha que o hospital vai fazer um protocolo para você suturar? É óbvio que não. Até porque não tem necessidade. E isso é bom para você. Você já tem um monte de coisa para fazer lá no hospital. Agora, num hospital menor, num hospital de município, onde o buraco é mais embaixo, quem vai ganhar com isso é a população. E para você que quer empreender, você ganha muito mais liberdade para trabalhar com essas atribuições aí, certinho? A linha 2 fala dos ferimentos superficiais considerados... Aliás, continuando o primeiro, né? Acidentais ou superficiais de pele ou estabilização externa de dispositivos sob a pele com utilização de fio guia. Tá? Então, fio e agulha, né? Fio guia não. Fio e agulha. Então, é a sutura mesmo que a gente faz ali com o fio de nylon, enfim. Ok? Os ferimentos superficiais são considerados aqueles ferimentos cortocontudos abertos e limpos que atingem camadas da pele até a hipoderme. Então, tem que ser coisa superficial, porque se é simples, não tem que ter tecido muscular, algum vaso sanguíneo, enfim. Então, é superficial. É até a hipoderme, até o tecido de gordura, ok? É vedada a sutura de ferimentos profundos como os que atingem músculos, nervos e tendões. Pronto, tá aí. Tá? Então, a coisa é leve, a coisinha é simples. Coisa que não caracteriza como emergência. Se você não é habilitado, você não deve fazer, mesmo que seja superficial. Então, é uma coisa que não caracteriza uma emergência, uma urgência. Então, é algo que dá pra fazer e você poderia fazer, mas se você não quer, você não é obrigado. Estar autorizado, estar obrigado, são duas coisas diferentes que precisam ser interpretado. É melhor você ter autorização pra fazer do que você não ter e precisar. Entende? E aí que tá. Querem valorização? Então, tem que se pensar. Isso é um passo importante pra sua liberdade profissional. E, no quarto aqui, fala da prescrição de aliancesco local. Deve atender o disposto no artigo 11, no inciso 2 da linha C, da lei 7498, que é as atribuições do enfermeiro ali. E, artigo 2, pra finalizar, a resolução entra em vigor com a sua publicação no Diário Oficial da União, revogando essa resolução do COFEM 278-2003. Galera, é o seguinte, ó. Preste atenção. Não é porque tá autorizado que é pra fazer. Ponto final. Você tem que saber fazer. Pique. Pode fazer? Pode. Você sabe fazer? Não. Então, não faz. Entendeu? É igual sonda vesical de demora. Você formou, sua faculdade te habilitou pra passar sonda? Não. Então, você não deveria passar sonda. Você aprendeu a fazer curativo? Não aprendi. Então, você não deveria fazer curativo. Você aprendeu a ser gestor? Não. Então, deveria. Então, você nem poder arrumar emprego. Porque você não aprendeu a ser gestor, mas aí você não acaba comprando curso, você não acaba se capacitando, estudando e acaba desenvolvendo a sua profissão. Então, estar autorizado não quer dizer que você agora é obrigado a fazer. Não quer dizer que o médico vai dormir. Isso é gente com cabeça pequena, que pensa pequeno e quer fazer você pensar pequeno também. Ah, o PIS salarial, nada. Mas agora, pô, pra trabalhar, o COFEM vem fazer. Pensa grande. Pensa em liberdade profissional. Pensa em montar um hospital dia pra você. Pensa pros enfermeiros que estão na esteta. Que são estetas, né? Pensa na galera que empreende aí. Olha a liberdade que vocês têm para fazer algumas coisas. É este o ponto, tá? A galera que tá no hospital, hospital de rede aí, o hospital de rede não tá nem pra isso. O hospital de rede não tá nem pro PISO. Quem dirá pra fazer um protocolo pro enfermeiro fazer a estrutura? Para com isso. Pensa grande. Foca. Foca no que importa. Foca. Foca e filtra. Entendeu? Então, se isso não serve pra você, se você não vai se capacitar porque você não concorda, tá tudo bem. Mas não fala mal, cara. Agora você tá jogando as coisas que vêm da profissão contra a profissão. E sabe o que acontece? A galera da medicina acha ótimo. E eu tenho certeza que não vai demorar muito, que vai ter o quê? Uma intimação do Ministério da Justiça. Enfim, né? Porque com certeza o CFM vai entrar contra essa medida do COFEM. Em pouco tempo. Anote essas informações que eu tô falando pra vocês. Mas por quê? Porque a nossa categoria, ela é fraca. Ela é tão fraca que os próprios colegas dentro da profissão estão contra, achando ruim uma publicação dessa. Por isso que a enfermagem não vai avançar como você gostaria que ela avançasse. Mas, os que pensam grande, esses sim, não dependem da categoria. Eles crescem por si só. E são grandes porque pensam fora da caixa. Então, a escolha é sua. Ficar dentro ou fora da caixa.